Para ler de manhã e à noite Aquele que amo, disse-me, que precisa de mim Por isso, cuido de mim, olho o meu caminho E receio ser morta por uma soluta de chuva Para ler de manhã e à noite Poema de Bertolt Brecht Para quem ainda não sabe Euron, Bertolt, Friedrich Brecht Foi um destacado dramaturgo, poeta e diretor alemão do século XX Nasceu no dia 10 de fevereiro De 1898 Em Augsburgo, na Alemanha Morreu no dia 14 de agosto de 1956 Na Berlim Leste Para ler de manhã e à noite Aquele que amo, disse-me, que precisa de mim Por isso, cuido de mim, olho o meu caminho E receio ser morta por uma soluta de chuva Gosta também de Bertolt Brecht Então, curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Política, literatura Música, espiritualidade Teatro, cinema Humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado Como a própria vida Obrigado Pela força Dê o like Para gerar engajamento Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo o que consome O dinheiro não é do povo Renda básica universal O dinheiro não é do povo Que paga imposto em tudo o que consome O dinheiro não é do povo